O universo é um lugar extremamente gigante, que possui inúmeras galáxias, planetas e pedaços de rochas gigantes que voam pelo espaço. E como lá tem várias rochas voando, imagine então se uma delas colidisse com a Terra. Não ia ser nada legal. Pois é, galera. Por incrível que pareça, a NASA confirmou que um pedaço de rocha pode atingir o nosso planeta. E é sobre isso que iremos falar no vídeo de hoje. Vamos explicar tudo sobre o asteroide FT3, a rocha gigantesca que pode colidir com a Terra esse ano. Mas antes, galera, se ainda não é inscrito no canal, clique nesse botãozinho vermelho aqui embaixo e faça parte da nossa turma. E como de costume, vai deixando logo o seu joinha. E agora você já deixou um joinha? Já se inscreveu no canal? Vamos pro vídeo, puxa a vinheta. Eu falei tudo. Fala, galera. Beleza? Eu sou o Lucas Marques. Opa, galera. Eu sou Daniel Asteroid e Molo. E praticamente todos os dias a ciência está descobrindo coisas novas sobre o universo. Novos planetas. E como sempre, todo ano é anunciado algum asteroide que pode colidir com a nossa Terra. E esse ano de 2019 não está sendo diferente. Pois agora, recentemente, um asteroide passou raspando na Terra. E tudo indica que em outubro, outro grande asteroide pode colidir ou não com o nosso planeta. Então chega de enrolação e vamos conhecer mais sobre esse asteroide. E ver também as probabilidades de cair aqui na Terra. Vamos ver o seu tamanho e também o seu poder destrutivo. O asteroide FT3 Esse gigantesco asteroide, galera, que pode colidir com a Terra, ganhou o nome de asteroide FT3. Esse que é descrito como um pedaço de rocha gigantesco. Essa rocha, galera, mede aproximadamente 340 metros de diâmetro. Pode até parecer pouco, né? Comparado às coisas que existem no universo afora. Mas o tamanho dele é equivalente a um prédio de mais ou menos 100 andares. Imagina aí um prédio caindo na Terra. E de acordo com alguns cálculos, ele pesa aproximadamente 55 milhões de toneladas. Uma pedra bem pesada. Se a gente pegar esse asteroide, então, que estamos falando agora, e comparar com o asteroide que caiu e aniquilou os dinossauros, esse daqui é bem pequeno, realmente, não chega nem perto. Pois o asteroide que caiu aqui na Terra e dizimou os dinossauros, tinha 15 quilômetros de comprimento. Esse daqui não tem nem meio quilômetro. Mas isso também não significa que se esse asteroide cair aqui na Terra, não vai fazer um baita estrago. Pelo contrário, né, galera? Ele pode causar um grande impacto. De acordo com o relatório, se o asteroide FT3 atingisse a Terra, ele iria bater a uma velocidade de 20.3 quilômetros por segundo. Que dá mais ou menos 45.500 quilômetros por hora. Não dá nem pra imaginar essa velocidade. E com todo esse tamanho e com toda essa velocidade, se ele atingisse a Terra, geraria uma força equivalente a 2.700 megatons de TNT. Que dá mais precisamente falando 2.7 milhões de toneladas de TNT. É um impacto muito grande. Só pra vocês terem uma ideia da força e comparar com a outra coisa, a bomba nuclear lançada lá em Hiroshima em 45, tinha cerca de 13 a 18 kilotons de potência. E essa explosão de Hiroshima deu aproximadamente 18 mil toneladas de TNT. E a explosão do asteroide seria de 2.7 milhões de TNT. Milhões de toneladas. E se a bomba então nuclear de Hiroshima, que caiu lá no meio da cidade, acabou com cerca de 90 a 160 mil pessoas, imagina o estrago que esse asteroide podia causar. Podia não, pode. A gente não sabe se vai cair ainda. É claro que se ele chocar com a Terra, não vai acabar com o planeta inteiro. Porém, sim, ele pode acabar com uma boa área. No caso, com várias cidades ou até mesmo com algum país. E se cair na água, pode formar tsunamis. E segundo os cálculos então, esse impacto desse asteroide seria de 150 vezes mais potente do que a bomba de Hiroshima e Nagasaki. E se caso o asteroide caísse em um lugar bem populoso, com muitas cidades e muita gente e tal, poderia acabar com quase 20 milhões de pessoas. E de acordo com a agência espacial norte-americana, que vocês conhecem mais como a NASA, o FT3, o asteroide que estamos falando, passará muito perto aqui da Terra, exatamente no dia 3 de outubro de 2019. Mas calma galera, ele pode passar pela Terra. Passar bem perto, mas não necessariamente vai cair aqui na Terra. Isso porque a NASA também falou que ele tem 99,9% de chance de não acertar na Terra. Mas ainda tem o 0,1%. Não, mas não vai dar certo, vai dar errado, vai dar certo. O quê? Os 99 vai dar certo. Vai dar certo ou vai dar errado? Não sei. Não vai dar certo, vai dar errado, vai dar errado. Vai expulgir tudo. Parece que piorou. Acho que a mudança é pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. O problema é que mesmo ele não acertando, ele vai passar bem perto. E a NASA também disse que se passar perto e não acontecer nada nesse ano, ele pode voltar a passar perto e nos atingir em anos futuros como em 2024 e 2025. Então esse asteroide tá aí, rodando próximo da Terra e gosta da Terra. No caso, podendo atingir a Terra no dia 2 de outubro de 2024 ou no dia 3 de outubro em 2025. Já tá aí as previsões, já anota aí. Já anota aí. Se não acontecer nada, a gente já vai ter que voltar aqui nos próximos anos e falar, pessoal, vocês lembram do asteroide que nós falamos em 2019? Nossa senhora. Ele tá vindo de novo. 5 anos depois. E pra você que achou que esse asteroide é novidade, apareceu agora em 2019, tá enganado. Porque eles haviam descoberto esse asteroide lá em 2007. E depois de observar mais de 14 vezes, eles confirmaram que o FT3 pode passar várias vezes perto do nosso planeta. Risco de colisão com a Terra. Mas beleza, a gente já conheceu um pouco então do asteroide, descobrimos que ele não é tão gigante assim, mas pode ter um poder destrutivo bem grande. E você aí que tá entrando em pânico, relaxa. Pois como já falamos, as chances disso acontecer são bem pequenas. Mas pode. Pra vocês entenderem melhor a probabilidade desse asteroide se chocar com a Terra, vamos dar um exemplo. Esse asteroide, galera, tem apenas uma chance entre 11 milhões de possibilidades. É bem pequeno. E isso daria uma porcentagem equivalente a 0.000000, buguei. 9, 2% de chances de ele cair aqui na Terra. 0.000092%. É bem pouco, né, gente? Além disso, a NASA também sabe que a rota desse asteroide é em direção à Terra. Porém, não em direção em cheio. É ali pertinho. Ele só iria cair aqui mesmo se ele desviasse o seu caminho, jogando com alguma coisa que fizesse ele vir para o nosso planeta. Mas até então ele só tá rodando e passeando por aí perto. Ele é o asteroide amigo. E mesmo então tendo várias coisas no universo, e várias coisas que podem bater e chocar com esse asteroide, o universo é muito grande. E é por isso então que as chances são extremamente baixas. 0.00000092%. E o FT3 é uma rocha espacial do tipo Apollo. São asteroides que orbitam perto da Terra. E assim como ele, existem vários outros. E ele é muito parecido também com outro asteroide que já foi descoberto anos atrás. O asteroide 1862 Apolo. Um asteroide de cerca de 80 metros de diâmetro que orbitou próximo da Terra. Sem contar também que esses asteroides também fazem uma trajetória que circulam o Sol, passando também entre Marte e Júpiter. E é por isso então que existe uma pequena possibilidade aí, desse asteroide devido a sua rota, se chocar com a Terra. Já que Marte é o quarto planeta do Sistema Solar, e a Terra é o terceiro. Fiquem tranquilos galera, pois a distância entre esses dois planetas é muito grande. Da Terra até Marte são cerca de 55 milhões de quilômetros. Então tem muito espaço ali pra esse asteroide de 300 e poucos metros passar. E como estamos falando no universo galera, tudo é muito grande. E mesmo sendo o nosso planeta vizinho, ele tá muito longe. É mais fácil ele se chocar em qualquer outra coisa aí. No caminho, vindo pra cá. É, no Sistema Solar do que com o nosso planeta Terra mesmo. Então fiquem calmos aí, porque é mais uma notícia. Que tem 0.000092% de chance que isso aconteça aqui na Terra. Ou seja galera, é quase 100%, 99.9% de certeza, que esse asteroide não irá se chocar com a Terra. E se a chance de cair aqui na Terra fosse bem maior, com certeza a NASA e outros órgãos iriam fazer alguma coisa. Acho que eles não iam deixar um asteroide desse cair na Terra assim. Por mais que ele não seja tão grande assim, por isso mesmo. Talvez seja até mais fácil de destruir ele. Sim, e se fosse colher de... não ia colher de não. Ia ser destruído lá antes de chegar aqui. E esse asteroide então galera, o FT3, poderá passar perto da Terra no dia 3 de outubro de 2019. E agora recentemente um outro asteroide menor, passou literalmente raspando aqui na Terra. Isso aconteceu agora, recentemente, na quarta-feira do dia 24 de julho de 2019. Esse asteroide tinha um tamanho de aproximadamente 134 metros de diâmetro. Um pouco menor do que o FT3, porém ele passou muito perto. Essa rocha passou entre a Lua e a Terra. E ele teria passado a 73 mil quilômetros daqui da Terra. Bem próximo né gente? Comparado a distância entre a própria Lua, no caso pra vocês entenderem melhor, a Lua está mais distante do nosso planeta, do que esse asteroide passou. A distância entre o planeta Terra até a Lua é de 384 mil quilômetros. E ele passou a 73 mil quilômetros. É um quinto dessa distância. É tipo, passou por um tris mano. E mesmo sendo menor que o FT3, se caísse aqui na Terra, iria fazer também um bom estrago. Mas ainda bem que passou perto. Sim, né, meio longe, mas comparado no universo foi perto. Porque a própria NASA disse que eles nem identificaram esse asteroide. Porque graças ao seu tamanho, não é tão simples assim observar esse objeto no espaço. E é por isso então que ele foi detectado dias antes de se aproximar da Terra. Somente quando ele estava chegando bem perto. E segundo um cientista chamado Alan Duffy, Ele disse que a detecção de última hora é mais um sinal do quanto permanece desconhecido sobre o espaço e uma lembrança séria da ameaça real que asteroides podem representar. É, no sentido que é tipo assim, vocês podem estar de olho em alguns, podem falar que pode cair, mas pode um surpresa! Exato! São fáceis de detectar aqueles que são grandes. Que são grandes, maiores. Agora, os pequenos, não é porque ele é pequeno que não pode causar um risco no planeta Terra. E esses pequenos são os mais difíceis de identificar a longa distância. E isso acaba mostrando então, galera, o quanto a gente sabe sobre o universo e também o quanto a gente não sabe sobre ele. Porque mesmo esse asteroide agora, tendo passado raspando aqui da Terra, nem a NASA, nem o órgão lá da Austrália, nem ninguém sabia disso. Eles só foram descobrir mesmo quando já estava pertinho. E se fosse chocar, não tinha muito o que fazer. E a gente só fez esse vídeo então, galera, para esclarecer tudo sobre esse asteroide, tanto esse que já passou raspando, quanto esse FT3 que ainda vai passar. E vocês não precisam se preocupar, tá, pessoal? Porque como vocês já viram, a chance desse asteroide FT3 cair aqui na Terra é bem pequeno, é quase zero. Mais fácil cair um asteroide menor que a gente não viu do que esse que estamos vendo. Exatamente. E esse, no caso, vai passar raspando e não vai chocar com a Terra. Raspando longe, né? É. Porque... Longe, mas... Se você der um zoom, vai passar aqui, ó. Entendi. Aí essa distância daqui é muito, né? Porém, é perto, né? E para você que está assistindo esse vídeo e não é inscrito no canal, você sabia ainda? Se inscreva logo aí, pô. Tem 40% das views que a gente tem no mês são de pessoas não inscritas. Então, cria uma conta rapidinho aí, não custa nada, é de graça. Cria, se inscreva e aí você não vai perder mais nenhum vídeo que vai sair aqui. E aproveite também e compartilhe esse vídeo para os seus amigos, para os seus familiares para poder passar essa mensagem. Porque eu vi na internet que está todo mundo em pânico, dizendo, ah, meu Deus, vai acabar agora em outubro. Mais uma vez. E vocês viram que não é bem assim, né? Segundo os cálculos, vai passar só perto. Não vai chocar. Mas então se inscreva, compartilhe e deixe o seu like aqui embaixo se ainda não deixou no começo do vídeo. Temos vídeos aqui todos os dias de diversos assuntos, então dá uma olhada aí. Pode até fazer uma maratona, tá bom? E nos vemos então amanhã aqui nesse canal. Siga a gente nas redes sociais se você tiver Instagram, está tudo aqui na tela, nosso arroba. E muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui, galera. Ligamos por aqui então, galera. É isso tudo, pessoal. Valeu! Tchau! 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 Tchau!